Banco do Carona por que? O carro é inglês? Não, é americano, é o Honda Accord, híbrido em nova geração, mas a gente já fala sobre ele, por que? O ajuste elétrico para o banco do carona é só uma das virtudes desse carro, roda a vinheta! A CIDADE NO BRASIL Essa geração 11 do Accord, esse carro vem importado da planta de Ohio, nos Estados Unidos. A Honda nesse momento não pensa em eletrificação, não pensa em um híbrido plug-in ou em um carro totalmente elétrico, tanto que esse é um híbrido convencional, quer dizer, você não liga na tomada para carregar. A regeneração se dá na frenagem e na desaceleração. O que a Honda pretende? Valorizar o design, a beleza do carro e também o desempenho. Claro, sempre lembrando essa parte híbrida da economia de combustível. O motor híbrido é aquele negócio, né? É um motor a combustão, um motor elétrico que vão atuando juntos e alternando conforme a aceleração. Acelerou mais entre o motor a combustão, tirou o pé do acelerador, pisou no freio, entra o motor elétrico. Potência combinada para a gente importar a história, 207 cavalos. Como eu disse, a Honda quer valorizar o design e a beleza do carro. E essa beleza começa pela parte frontal, você vê que é uma área bastante ampla. Luzes de urnas de LED que vão determinar o que é esta parte da frente. Uma grade maior, quer dizer, ventila bastante. Aqui o detalhe, né? O risco em azul mostra que o carro é híbrido. Vamos ver, vem comigo aqui. O carro tem quase 5 metros de comprimento, então é a valorização de um sedã, para deixar bem claro que ele é um sedã. Aliás, na primeira geração ele era um hatch. São mais ou menos 2,80 de entre-eixos, o que resulta num espaço interno. Mas a gente entra daqui a pouco. Vem aqui comigo primeiro. Primeiro, rodas 18 polegadas, então isso dá um conforto um pouco maior, trabalha com uma suspensão boa, que absorve bem os impactos do asfalto, mas também parte de dirigibilidade e desempenho do carro, a gente fala depois. Vamos mostrar aqui a parte traseira do carro, porque você vai ver que aqui tem uma valorização do horizontal do carro. E lembrar, né? Que ele é um sedã. No porta-malas, 574 litros, então uma capacidade grande, proporcional ao tamanho do carro. Então o Acorde valoriza bem o tamanho, valoriza a beleza e valoriza o design. Agora vamos valorizar a parte interna. Vem comigo, vamos conhecer dentro. Além de um bom espaço interno, o Acorde tem muita tecnologia dentro do carro, muitos comandos que você tem à mão. No console central, por exemplo, você consegue mudar para o Charge, que é um sistema em que você chega, você está numa rodovia, você chega numa cidade, você aperta o Charge, a carga que ele tem, ele consegue manter e aí ele vai entrar num modo elétrico ali, você consegue equilibrar a parte entre modo elétrico e modo a combustão. O Drive Mode, você pode escolher entre Eco, Normal, Sport ou Individual, mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Entradas USB-C e também carregamento por indução. No volante você tem muitos comandos, mas no painel você tem uma série de informações. Do lado direito, o seu nível de combustível, do lado esquerdo, temperatura do carro. Nesta parte do painel, se você está no modo elétrico ou a combustão, se tiver o EV aparecendo, é porque você está no modo elétrico. E algo que eu achei interessante também, é que você tem aqui a noção, se você está com o farol ligado, o farol baixo ligado ou não, ele já te mostra aqui. Tem também Head Up Display, que são as informações que aparecem lá no vidro frontal. Inclusive, quando você está usando aqui o GPS, as informações do GPS aparecem também no Head Up Display. Você não precisa olhar para a tela. Essa tela, 12,3 polegadas, muitos comandos. E o mais interessante, você consegue ver por aqui o fluxo de potência. Se você está usando o modo elétrico também, ou se você está usando o modo a combustão, você consegue olhar nessa parte. ar-condicionado Dual Zone. Esta parte de grade aqui ficou bem legal, um acabamento bem interessante do recorde. E como eu disse no começo do vídeo, ajuste elétrico para o banco do Carona. Vamos andar? Vem comigo. A gente chegou agora na rodovia dos Bandeirantes, estamos indo para Mairiporã, vamos ali por Jundiaí e Itatiba. E o trânsito estava difícil em São Paulo, então por isso que eu deixei para gravar agora, porque agora a gente consegue desenvolver um pouco melhor. Na cidade eu achei ele um pouco, estava meio querendo não soltar muito e tal, mas depois foi, a gente conseguiu uma aceleração legal. E claro, trabalhando o motor elétrico. Neste momento, nós estamos em uma rodovia, por ele ser um carro híbrido, ele vai trabalhar com o motor a combustão agora. Nós temos aí quase 26 quilômetros percorridos, temos uma média aí de 13,7 quilômetros por litro. E aí, como é uma rodovia, a gente é obrigado a usar mais o motor a combustão. A resposta que ele tem de aceleração, a entrega que ele tem de torque, é impressionante. É algo que vai chamar bastante a atenção no mercado. Posição de dirigir muito legal, comandos ao volante muito fáceis, e muitas, muitas informações no painel, além do Head-Up Display, que te dá informações também do GPS. Então, as informações do GPS ficam não só no multimídia, como também no Head-Up Display. Então, você nem precisa olhar para o multimídia. Você vai só no Head-Up Display que você vai se orientando, além de saber a velocidade que você dá, o que é fundamental numa estrada. E como todo carro híbrido, ele tem essa questão do motor elétrico entrar imediatamente assim que você tira o pé do acelerador. Nesse momento, a gente está numa pequena descida, eu tirei o pé, e já entrou aqui, já apareceu o EV, que é o motor híbrido trabalhando. Aliás, o motor elétrico trabalhando. Gostei. Olha, uma entrega muito legal de potência e torque. Um carro que dá boas respostas e respostas muito positivas. Sabe que o Accord, ele tem três modos de condução, né? Aliás, quatro. Ele tem o Econ, que é aquele econômico, o normal, o esporte, o individual, o individual você configura. Normal é aquele, né? Nem lá, nem cá, ele não é econômico e também não é esporte. Mas, eu quero chamar atenção para o modo esporte. E numa estrada principalmente. Porque, já que você vai usar muito mais o motor a combustão do que o motor elétrico, vamos usar, né? Então, estamos aqui na rodovia dos bandeirantes. Vou deixar um HR-V, já que é Honda com Honda, vamos deixar um HR-V passar. E agora, no console central, logo abaixo do câmbio estão os modos de condução. Bom, eu estou no normal, vou para o esporte agora, vamos ver o que acontece. Olha, vou te falar que é mais um grito do motor do que um desempenho de fato. Sobe a velocidade, a gente estava aí, uma velocidade boa, conseguiu algo melhor. Mas, o motor mais grita do que apresenta mesmo, né? Vamos tentar de novo? A gente está numa curva, eu quero pegar uma reta. Vou passar um amigo aqui que está no modo esporte também. Quero pegar uma reta. A bandeirantes é cheia dessas curvas, né? Atenção. Vai. É isso. Velocidade sobe, mas é mais um grito mesmo do motor do que qualquer outra coisa. Atenção. 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 Atenção.